O juiz apitou, a bola rolou e o Brasil começou a partida marcando em cima o Equador. Assim, isso é o mínimo que a seleção tinha que fazer, né? Jogando em casa, na frente dos olhos da própria torcida, começar a partida lá em cima apertando o Equador que tá mal das pernas é, no sentido literal da palavra, o mínimo que a seleção tinha que fazer, certo? Correto. Começou não dando muito espaço pra seleção do Equador e olha só como que o passe pra trás normalmente é um gatilho pro time inteiro avançar um bloco pra não deixar o adversário respirar. E esse lateral aí que você viu agora, Luiz Henrique pressionando, na saída dele aconteceu o, vamos dizer assim, o primeiro evento da partida. O Rodrigo foi apertar lá no campo de ataque e o zagueirão recuou pro goleiro. E ele recua já indicando, já aponta pra frente, falando pro goleiro já acionar a bola longa, pra dar um bicão. Aí é o seguinte, o goleiro é destro, ele precisa dar uma bica pra frente com a direita. Aí começa um monte de cálculo na cabecinha dele. Cálculos que a maioria dos cérebros fazem normalmente. Ele calcula a velocidade que a bola tá vindo, a velocidade que o Rodrigo tá vindo pressionar ele e ele pensa, cara, será que essa velocidade que a bola tá vindo, a bola chega na minha perna direita antes do Rodrigo vir me apertar? Falando assim, parece muita coisa, mas na hora, no campo ali, isso acontece em um milésimo dentro da cabeça. E o Rodrigo ali não tem nada a perder. Qualquer cálculo que ele faça ali dentro da cabecinha dele, não interessa o resultado, a melhor atitude vai ser pressionar o goleiro, tirar o espaço e apertar ele. A questão é que quando o goleiro fez o cálculo todo e tomou a decisão, o resultado do cálculo dele não passou muita confiança não, tá ligado? Ele deu uns passinhos pra trás ali antes de chutar a bola, que deu um espaço perigoso, pertinho do gol, o Rodrigo veio babando e quase conseguiu gostar o pé na bola. Nesse lance, parecia que ia acontecer o que aconteceu, de fato, minutos depois com o Vinícius Júnior indo pressionar ele. A bola pegou no pé no Vini Júnior de uma forma milagrosa, quase que tomou a direção do gol ali. A seleção do Equador tá na procura de um goleiro titular. Parece que é uma posição que tá em crise nesse momento lá no Equador e tá rolando um rodízio de goleiro pra ver quem é que vai conseguir agarrar a vaga de titular. Esse que tá em campo nesse jogo é o terceiro goleiro de um rodízio pra ver quem é que consegue pegar essa vaga. Teve uma falta que o Luiz Henrique sofreu na intermediária, que quem tava na cobrança era o Rodrigo e o Paquetá. O Paquetá, assim, o Paquetá tava... Ele tava dentro do jogo. Ele tava atento, ele foi perspicaz em alguns lances. Teve um que ele recebeu a bola encurralada aqui na linha lateral e ele não tinha nenhuma opção óbvia de passe. O Danilo tava saindo, parecia muito que ele só ia proteger ela e recuar o jogo no zagueiro lá atrás, alguma coisa. Mas ele foi malandro. Ao mesmo tempo que ele protegeu o bote do marcador na bola, ele ainda abriu espaço pra um toque de letra, que a bola foi limpa pro Luiz Henrique e conseguiu uma solução criativa ali pra um lance que tava difícil de continuar avançando. E depois, de novo, quando o Luiz Henrique ganhou uma disputa pelo alto, a bola no ar, o zagueiro muito perto pra ele conseguir dominar com paz. De novo, ao mesmo tempo, ele usa o corpo e dá uma casquinha muito inteligente no espaço vazio, que a bola fica com o Luiz Henrique. Esse lance acabou não dando em nada, mas o Paquetá tava ligado no jogo, ele tava dentro da partida. Fecha parêntese e vamos voltar pra aquela falta. A percepção dele no jogo tava tão certinha que ele fez uma boa leitura do comportamento do goleiro adversário a partir daquele primeiro mole que ele deu. E aí, com as duas equipes posicionadas, esperando o cruzamento e só dois caras na barreira, sentindo que o goleiro não tava tão confiante, ele virou pro Rodrigo e falou Chuta! O Rodrigo chutou forte, a bola foi no meio do gol e o goleiro espalmou ela pra frente, pra um lugar que, apesar do Bruno Guimarães não ter conseguido criar nenhum perigo com essa jogada, o goleiro espalmou a bola pra um lugar que, teoricamente, ela ainda tá viva. Então ele realmente não foi bem no lance, assim. Ele espalmou pra um lugar que a bola continuou com o Brasil e viva. O Paquetá tava com a sensibilidade boa nesse momento. Foi maneiro. Quem tava com o giro e a sensibilidade, assim, um pouquinho diferente dos demais foi o Gabriel Magalhães. Numa bola parada ofensiva pro Brasil, ele deu um empurrão de graça ali no Félix Torres porque ia começar uma disputa ali daqui a pouco. O Félix Torres olhou pra ele com ódio no coração e foi empurrar de volta. Só que ele tentou uma malandragem aí nessa empurrada de volta. Ele não fez um movimento normal pra empurrar o Gabriel Magalhães e devolver o que aconteceu. Ele disfarçou o movimento do empurrão e no finalzinho do movimento ele deu um soquinho, sacou? O Gabriel Magalhães tava pronto pra receber o empurrão de volta e ia até levantar o braço, assim, como quem diz, ó, tô sendo empurrado e não tô fazendo nada. Mas quando ele percebeu que o final do movimento foi um soquinho disfarçado de empurrão, aí ele gritou, caiu no chão com a mão no peito, teve empurra, empurra e o juiz teve que chamar os dois pra conversar com um minuto de jogo. Cinco minutos depois o Valência foi querer ganhar um tempo ali, com o jogo já parado, ele foi lá e pegou a bola do Valência meio ignorante. O Enner Valência reclamou dele com o juiz, ó. Acho que isso é parada de zagueiro, tá ligado? Chega lá, põe o respeito, fala sai fora que tu não vai fazer bagunça aqui não. E aí depois teve uma trombada um pouco mais feia. Ele chegou igual um ogro, bicando a bola com força e trombando feio com o atacante depois. A galera não gostou, falou que ele usou o braço, de novo teve empurra e empurra, de novo com o Gabriel Magalhães. Ele tava em outro giro. Mas nas três participações que teve empurra e empurra e alguma reclamação, cara, nas três ele foi leal, mano. Primeiro empurra e empurra na área acontece, normal. Quando o cara foi devolver ele, eu acho que o cara foi desleal e deu um soquinho de leve no peito dele. Não tô falando que seria alguma coisa pra amarelo ou pra vermelho, mas eu acho que o cara foi menos leal do que ele. No outro lance tava parado, o Enner Valência não tem nada que ficar escondendo a bola. E a trombada feia que ele deu foi uma trombada feia, mas, cara, ele não usou o braço. Ele foi ali se impondo fisicamente, chegou igual um ogro. Trombou feio sim, mas não teve maldade na parada. Ele picou a bola e depois teve um contato ali forte, mas inevitável. Mas vamos falar de futebol. Teve uma jogada que eu vi acontecendo mais de uma vez, que pode ser que seja um dos planos do Dorival pra conseguir entrar em defesa que se defende com cinco lá atrás. A galera que fica muito recuada, bota muita gente atrás da linha da bola. E as duas vezes que eu vi começou pela esquerda com o Vinícius Júnior. É basicamente, o Vinícius recebe a bola aberta na esquerda. O Rodrigo vai entrando aqui pelo meio pra empurrar o máximo possível os zagueiros pra dentro da área. Enquanto um dos meias chega ali pela intermediária pra recebê-la de frente. Quanto mais o Rodrigo conseguir empurrar essa última linha pra frente, mais espaço o meia vai conseguir receber a bola. Dessa vez aqui o Brasil girou bem a bola até o outro lado, mas o Rodrigo e o Danilo não se entenderam muito bem ali e a bola acabou indo muito mais pro zagueiro do que pro lateral. Acabou não dando em nada. E a segunda vez que eu vi isso acontecendo, quem chegou pelo e-mail em vez do Bruno Guimarães foi o Paquetá. Foi uma trivela bonita do Vinícius Júnior, mas o Paquetá com a perna ruim não conseguiu dominar bem e acabou não dando prosseguimento à jogada. E assim, as duas jogadas não deram em nada. Mas no início de trabalho, o que a gente tem pra observar são as tentativas de jogada. E uma mesma coisa acontecendo duas vezes num espaço de 10 minutos de tempo, pode ser que mais pra frente a gente vai ver essa mesma parada aí acontecendo, só que numa forma mais redondinha. O Vinícius Júnior foi bem nessa trivela aí que ele achou o Paquetá. Ele teve uma chancezinha um pouco perigosa no primeiro tempo. Foi numa raríssima vez que o Brasil conseguiu pegar todo o bloco defensivo do Equador desarrumado e o Vinícius até percebeu que o lateral ia chegar marcando ele, tava atrasado no lance, pediu a bola. Mas o Equatoriano foi muito rápido, se recuperou muito bem, manteve as portas fechadas pro Vinícius o tempo inteiro. E aí que é o ponto que eu acho que é o que mais incomoda o torcedor. Esse foi o lance mais perigoso que o Brasil criou no primeiro tempo. Uma situação circunstancial, que o Equador não tava fechadinho lá atrás, como era a proposta do jogo. Uma bola que pegou a zaga deles desprevenida, que eles estavam achando que iam atacar, mas perderam a bola no meio de campo. Aí que surgiu uma brecha, não foi uma parada que o Brasil abriu espaço, movimentou e entrou. Não foi isso. Foi uma circunstância não planejada. E mesmo assim deu tempo do lateral se recuperar e abafar o perigo. Essa falta de criatividade é o que mais tá incomodando todo mundo. Cara, teve um momento na partida, depois de um tiro de meta do Equador, que o Arana pegou a bola, o relógio marcava cravado, 26 minutos de jogo. O Brasil tocou a bola de um lado pro outro, sem oferecer nenhum suspiro de perigo, nenhum pentilho de emoção pro torcedor. Ficou tocando de um lado pro outro, 1 minuto e 20. Sem nem ameaçar, incomodar a linha média dos caras. Batei a bola chegar no Rodrigo lá na esquerda, que toda hora troca com o Vini. Hora vai pro meio, hora vai pra esquerda. Hora vai pra esquerda, hora vai pro meio. E o Rodrigo, provavelmente incomodado com aquela troca de passe, 1 minuto e 20. Tentou se mexer, tentou fazer alguma coisa pra entrar. Aí quando ele toca a bola no Arana, cara, olha o que o Arana faz. Não aconteceu absolutamente nada. O zagueiro nem chegou forte, não foi nada, não foi um tranco, não teve nada que aconteceu ali. E o Arana se tacou no chão, abraçou a perna, querendo uma falta ali. A bola tava difícil do Rodrigo dominar, e além dele tá no meio de 3, 4 adversários ali, tinha um corpo no chão, dificultando um pouquinho uma das opções de passe óbvias que o Rodrigo tinha. Aí quando o zagueiro tirou a bola, o Arana viu, levantou e falou, ah tá, não foi falta não. Aí tu vê um troço desse, tu fica... Rodrigo, cara, no meio dessa seleção que ainda não se acha dentro de campo, o Rodrigo é o melhor jogador disparado. Ele é tão inquieto quanto o Vinícius Júnior. Os dois tentam muito e tão inconformados com essa fase. Só que o Rodrigo, ele é um pouquinho mais versátil, sacou? Ele joga bem de costas, ele tem velocidade de qualquer jeito, ele tem drible. A perna ruim dele é um pouco melhor do que a perna ruim do Vinícius. Então no meio de um time que não tá se encontrando muito dentro de campo, o cara que tem um pouquinho mais de versatilidade, ele consegue tentar mais soluções, pelo menos tentar. Foi o que aconteceu aos 28 minutos. O Rodrigo recebeu pela esquerda, trocando de posição com o Vinícius Júnior. Percebeu que o caminho tava muito fechado, deu a bola atrás pra circular em volta do bloco de marcação do Equador e se mexeu, se movimentou, foi pedir a bola em outro lugar do campo. Ele tá inquieto. No meio dessa movimentação de procurar alguma coisa pra fazer, ele achou um espaço bom nas entrelinhas. Ele recebeu do Paquetá, tinha até uma opção boa de passe ali com o André, mas ele resolveu limpar a marcação e tentar chutar pra pelo menos agredir um pouco mais o goleiro. E é um goleiro que realmente não tá lá essas coisas na partida. A atuação dele não tá muito segura. Tem que agredir, ele tem que levar a bolada. O Rodrigo deu sorte nesse lance. A bola desviou no defensor e matou o goleiro. Mas só pra ser chato com o goleiro, que hoje eu tô de mal boa, vem comigo ver isso aqui. Olha essa passada que ele dá pra esquerda. Ele dá um pulinho pra esquerda, cara, que esse pulinho aqui, na verdade, isso aqui é arrumar sarna pra se coçar. Não tô falando que ele tomou o gol por causa desse pulinho, não. O desvio matou ele e a bola entrou por causa do desvio. Só que assim, mesmo se a bola não desviasse e tivesse o endereço do gol ali, um chute cruzado, esse pulinho pra esquerda só abre mais o canto. Ele tá se posicionando mal dentro do gol. Eu acho que o desvio acabou meio que absorvendo o goleiro ali eu acho que ele já ia falhar de qualquer jeito mesmo, mas a bola teria aqui dentro do gol, né? Esse goleiro dele não tava bem, cara. Ele não foi bem. Ao contrário do Alisson, cara, que foi pouquíssimo exigido, mas de vez em quando quando rolou o lance de tipo assim, ei, acorda, vambora, faz alguma coisa. Ele foi bem. Teve um lançamento em profundidade que ele tava atento e fez o que ele deveria fazer. O Brasil com a linha alta, o goleiro tem que fazer esse trabalho de líbero mesmo. Ele saiu de cabeça pra fazer o corte. Beleza, esse lance tava impedido, mas da posição do goleiro não tem como ele ver o passe e o atacante tava impedido. Não, pra ele o lance tava vera mesmo. E ele foi bem. Teve uma outra casquinha também do Equador que o Gabriel Magalhães foi bem, conseguiu atrapalhar a movimentação do atacante sem a falta e o Alisson tava esperto de novo pra tirar o perigo. E esse atacante aí que o Gabriel Magalhães deu uma segurada, ele fez uma jogada muito boa, cara. Ele começou o lance no meio de quatro marcadores ali, ele conseguiu proteger bem a bola, deu uns toques curtos, passou no meio de todo mundo e depois avançou com a passada mais larga. Ele botou na frente e fez o Danilo até chutar o vento. Foi bonito o espaço que ele conseguiu arrumar ali. E aí mais pro corredor central ali, esse atacante vai fazer uma mudança de direção agora. Essa joelhadinha no pé do Arana faz o Arana tropeçar na própria perna e ele cai no chão. Aí que o cara fica completamente livre mesmo. Ele recebe a bola cara a cara com o Alisson e o timing do Alisson é perfeito. Ele sai muito bem fechando o máximo a angulação do chute do atacante e evita o gol. Ele não chegou a afastar 100% o perigo. A bola voltou pro atacante ainda e o Brasil precisou de um zagueiro tirando a bola do caminho do gol. Mas o lance em si já era muito perigoso. Já era uma situação de cara a cara com o goleiro. Não foi uma coisa que o Alisson deu mole, dificultou a situação e acabou tirando o mal e o zagueiro salvou a vida dele. Não. Já era uma parada perigosa. Ele atrasou o gol que poderia ter acontecido numa finalização e isso deu tempo do zagueiro chegar pra evitar uma segunda tentativa. Ele foi bem sim. Quem evitou esse gol foi o Gabriel Magalhães. E aí começou o segundo tempo. E aí que foi a parada que mais intriga. O Brasil começou a marcar só em bloco médio e bloco recuado e o Equador que claramente tava esperando ser pressionado o jogo inteiro começou a perceber e se falou ué, os caras tão mais pra trás? Ué, então vamos trocar a passe um pouquinho mais pra frente aqui pra ver o que acontece. E a história do segundo tempo foi essa. O Brasil passou de uma posse de bola de 70% no primeiro tempo pra na segunda etapa ter uma posse de bola menor do que a do Equador. No início do segundo tempo teve uma chance que o Ener Valencia passou com muito espaço na frente. O Gabriel Magalhães tava dando condição pra ele. A bola tava descoberta. Não tem ninguém atrapalhando esse passe. E o cara não lançou pro Valencia. Nesse lance aí eu achei até que faltou sei lá, personalidade pro cara de chegar e dar uma espetada mesmo quando tem a chance vai lá, espeta. Tinha tudo pra fazer esse lançamento e o cara nem tentou ele tocou de lado e correu. E a tônica do segundo tempo foi o Equador nem queria começar a gostar do jogo mas o Brasil ofereceu tanto jogo que eles falaram tá bom então vamos tentar gostar do jogo aqui. E aí mostraram que eles estavam muito mal. Aí apareceu o poder de finalização dos jogadores olha aí a bola foi tão longe que o Danilo e o Marquinhos já estavam dando instrução pro time pra não deixar isso acontecer de novo e ela ainda não tinha nem que caso no chão ainda. Olha lá o atacante curioso só olhando a bola pra saber onde é que ela vai. E teve um lance também que evidenciou um pouco mais a fase do Ener Valencia vê que ele não é ruim de bola o cara é bom só que a fase que tá é muito sinistra isso foi traduzido num lance que ele começou com uma virada espetacular deu uma sapatada na bola que ela foi perfeita no pé do companheiro dele lá no outro lado do campo. E aí quando a bola volta pra ele por acaso o companheiro dele faz a proteção e aí logo depois daquela virada maravilhosa o Valencia faz isso aí ó aí o Equador estando muito mal e errando feio essas paradas começou a gostar do jogo o resultado é que o jogo ficou insuportável de assistir. Eles pressionaram a saída de bola do Brasil pois é eles avançaram o bloco e começaram a marcar com o bloco avançado vendo que ao vivo vendo a atmosfera do jogo dava pra perceber que eles não estavam nem esperando isso. Foi o segundo tempo que eles viram o Brasil totalmente recuado sem criatividade sem criar nada que eles pensaram óh vamos lá gente vamos avançar marcaram em cima no lance forçaram a bola longa e aí o Estevão que joga muita bola e teve a estreia dele agora pela seleção brasileira sem muito destaque ganhou essa casquinha no alto aí que ele mandou muito bem e aí foi a segunda chance perigosa que o Vini teve que ele brigou tentou achar um ângulo pra finalização mas não conseguiu e acabou chutando pra fora e pasmem essa foi a melhor coisa que aconteceu pro Brasil no segundo tempo a grande vantagem de estar marcando com o bloco médio e recuado é que vai ter muito campo pro contra-ataque e o Brasil marcava com o bloco médio e recuado e não conseguia espetar nunca nenhum contra-ataque em 30 minutos o Gerson conseguiu uma situação dos sonhos a bola totalmente descoberta o Rodrigo tá aqui embaixo com muito campo pela frente é um passe muito simples que tem uma margem de erro gigantesca e o Gerson tá olhando pro Vini Júnior ele tentou o passe pro camisa 7 e foi forte demais pois é nesse lance eu acho que o Gerson errou a decisão claramente o passe era muito mais no Rodrigo e ainda errou tecnicamente que deu a bola muito mais pro goleiro e pro zagueiro do que pro Vini e depois numa outra oportunidade o Vini Júnior conseguiu abrir espaço e deixar a bola descoberta de novo com o Rodrigo com muito campo pela frente pronto pra receber o passe em profundidade ele simplesmente não tocou a bola olha a reação do Rodrigo ali ó ah não deu não acredito o segundo tempo foi tão fraco que as melhores chances foram do Equador e são chances que sinceramente eu não sei nem se dá uma edição de melhores momentos na saída de campo o Rodrigo deu uma entrevista eu acho que esse discurso do Brasil ganhar mesmo jogando mal é importante se por acaso o jogo fosse lá no Equador aí tá na casa dos caras e é outra história aqui no Brasil é diferente no primeiro tempo até tava com aquela sensação de que pô não jogamos muito bem mas beleza vamos lá tá 1x0 tem o segundo tempo ainda porque no primeiro tempo rolou bastante tentativa sacou? rolou inquietude tenta daqui tenta dali tenta e erra tentativa e erro tentativa e erro beleza aí teve um gol só que você vê que os caras tão tentando alguma coisa você vê que no futuro pode ser que esse bando de coisa que tão tentando daqui a pouco pode começar a dar certo e dá um pinguinho de esperança mas o segundo tempo não existe eu acho que no segundo tempo faltou sabe o que cara? fora tudo que eu falei aqui faltou um pouco de de sinergia entre Dorival equipe e torcida público povo tá ligado? tem como botar um calor a mais nesse jogo cara o Vinicius Júnior eu entendo a imagem que é o Vinicius Júnior pra seleção o Vinicius Júnior era um dos protagonistas do maior time do mundo qualquer jogador que é um dos protagonistas do maior time do mundo é uma imagem forte pra seleção que atua eu entendo mas cara qual é o problema de tirar o Vinicius Júnior no meio do jogo? cara o Vinicius Júnior tava tentando tanto tentando 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 que chegou um momento que você percebia que ele não tava tentando pra daqui a pouco dar certo tu percebia que ele tava ficando meio que saturado das próprias tentativas ele tava se arrastando tentando de um jeito meio se cansando muito mais do que cansando o adversário se tirar o Vinicius Júnior numa situação dessa a torcida não vai vaiar o cara o torcedor vai um olhar pro outro e vai falar caraca o Vinicius Júnior foi mal hoje eles não vão falar seu filho é da tá ligado? isso não vai acontecer e outra parada pra dar um calor maneiro pra fortalecer esse elo da torcida com a seleção é que tem que botar o Hendrik a gente tá ficando cansado de ver que o Neymar tá machucado e a seleção não consegue criar nada sem o Neymar aí a gente vai ficar na dependência de um cara que já tá ficando mais velho que tá num campeonato que a competitividade é muito menor do que os campeonatos que os convocados disputam e a gente vai ficar dependendo desse cara não, pera aí tem como dar um calor nessa parada e botar Estevam e botar Hendrik e botar os moleque pra jogar pra ver se renova esse sentimento da torcida futebol, cara tem estatística tem ocupação de espaço mas acima de tudo é um jogo humano precisa desse calor do time com a torcida essa sinergia de time, treinador torcida e tá todo mundo abraçado o Hendrik precisou de 10 minutos dentro de campo contra a Inglaterra pra fazer um gol no jogo seguinte ele precisou de 4 minutos dentro de campo contra a Espanha pra fazer um gol e depois contra o México ele jogou um tempo e fez o gol da vitória marcando 3 gols em 3 jogos seguidos se a galera quer ver o Hendrik bota o moleque esse é o cara que também vai dar um calor e vai aumentar o elo de ligação aquela vontade de ver o jogo entre torcida e seleção e o Dorival não bota o moleque deixa aqui nos comentários quem é que você pensa que dá pra sair desse time pra entrar outra pessoa pro time dar uma melhorada um abraço e aí